Eu tava aqui em casa pensando uma maneira de ajudar vocês mais no vestibular, foi quando veio uma ideia. E se eu produzir 100 dicas com exercícios pra você baixar aqui embaixo, serve? Agora, galera, chama o teu pai, tua mãe, periquito, papagaio, e deixa que o Tio QQ te explica. Fala, gigante! Seja bem-vindo a mais uma dica do Tio QQ, e hoje a gente vai falar sobre controle biológico, algo que já veio na prova do Enem. Galera, controle biológico é você controlar biologicamente uma praga através de um ser vivo. Vou dar um exemplo. Você pode ter uma plantação, e lá nessa plantação tá cheia de insetos. Em vez de você usar um produto químico, você pode usar um organismo pra atacar essa praga. Agora, Kennedy, qual a melhor alternativa se vier em prova? É eu jogar um predador, exemplo, tem lá um inseto. É eu jogar um sapo pra comer um inseto, ou colocar um parasita. Esse parasita é específico daquele inseto. É claro que o melhor seria um parasita. Sabe por quê? Cuidado em prova. Um predador, se você não estudar muito bem de onde você tá tirando ele, ele pode, naquele local, acabar com a praga, mas pode se instalar naquele local, e ficar com uma espécie invasora, uma espécie exótica. Como ele veio de outra região, se ele for uma espécie exótica, ele pode competir com a espécie local, ele pode parasitar as espécies locais, isso dependendo do que ele vai ser. O parasita não. Morreu, o hospedeiro, ele morreu. Então já é uma dica que o tio Queque tá deixando aqui pra vocês. E não esquece de baixar o material aqui embaixo, e deixar o seu like, e deixar a sua curtida. Beijo no coração. Pra você ficar por dentro de tudo que rola no canal, clica no botão aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de navegar por mais videoaulas. Agora, se o objetivo é ficar fera em biologia, conheça o site Bioexplica. Só clicar aqui do lado. E não esqueça, que na próxima videoaula, o tio Queque explica.